Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes que às vezes passam desapercebidos nos vídeos e escondem, né? Os BOzinho que a Intruder tem questão de pintura questão estética, né? Eu vou mostrar pra vocês porque muita gente fala que ela tá novinha que não compensa customizar a moto mas na verdade ela tem algumas coisas sim pra serem feitas e eu vou tentar reverter isso com produtos porque, por exemplo, eu não queria mudar a cor dela eu gosto da da cor original dessa Intruder aqui, só que tem umas partes muito zoadas e eu acho que eu não vou conseguir reverter isso com os produtos que eu tenho. Então vamos lá deixa eu começar a mostrar pra vocês pra vocês verem que não tá tão bonitinha assim óbvio, né? A moto tá com 40.000 km óbvio, ultimately óbvio, né? Tá com rua estamos vendo aqui, óbvio deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, tá meio difícil de ver gosto desses adesivão original aqui ainda né, então ó, não sei, eu vou passar uma cera vamos ver, essa lateral aqui ó, vamos ver se dá pra ver ó como que ela tá tá craquelada essa aqui dificilmente eu vou conseguir resolver ela com cera acho que não vai dar né, essa aqui tá bem ruimzinha vamos ver aqui agora aqui ó também eu vou tentar tirar essa mancha aqui não sei porque eu tava pensando em pintar o motor, mas se eu for pintar o motor isso aqui, beleza, já vai sumir se eu não for pintar eu vou tentar tirar vou tentar melhorar isso aqui aqui ó já tá aquele plástico bem seco, né painel também então também vou tentar dar um jeito nisso aí com silicone tem um produto que restaura plástico vamos ver se resolve aqui ó isso aqui também eu vou tirar porque eu vou colocar o CC bar, né então vai sair fora o escapamento ó talvez eu pinte esse escapamento de preto na customização ou troque pra um Dator Bal não sei ainda vamos ver e basicamente é isso tem um raladinho aqui é isso os produtos que eu trouxe é isso aqui cera em pasta é produto pra lavar a moto a seco é desengripante lubrificante de correia braço, né pra policromado cera líquida um outro produto de lavagem a seco e silicone basicamente é isso aqui que eu uso pra limpar a moto tá aí a motoca limpinha agora limpinha sim, né não limpei tudo tudo eu dei uma polida na parte de nos metais passei cera, né cera em pasta isso aqui não resolveu nada não tem jeito não sei se acha pra comprar essa lateral é, o tanque não vai resolver mesmo, né mas melhorou eu queria achar muito essa tinta aqui desse tanque da original da da intruder mas não sei se eu vou conseguir achar e aí se eu não achar e for pintar mesmo de azul eu vou usar aquela tinta candy azul com com metal flake depois eu vou falar sobre isso pra vocês certinho o que eu tô pensando mostrar o projeto da moto mas tá aí, cara porta ferramentas tá ali tudo certo a moto tá inteira tá impecável para lama perfeito traz também protetor de corrente tá zeradinho cara quem cuidou dessa moto cuidou muito bem aqui não saiu diminuiu um pouco mas não saiu já deu uma pulidinha aqui no motor do outro lado aqui também é isso aí aos pouquinhos a gente vai ajeitando a Gertrude e tô animado com a motoca tô animado acho que ela vai ficar bem bonita eu quero mostrar o projeto pra vocês vou ver se no próximo vídeo eu já mostro o projeto da moto pra vocês terem uma ideia de como ela vai ficar beleza se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo com seus amigos e é nóis fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí